O que é isso? Deixa eu ver, isso, isso mesmo, aí, estamos aqui, colégio fazendo light, hoje é sabadão, são dia 19 do 11, 19 do 11, 2013, 8h49, deixa que eu coloco isso aí. Aqui estamos chegando, Maxiel, tá aí, é o cara mais forte da equipe, super homem, caiu. Pintor, bonitão, lindão, graião, homem do acabamento, seu Edson, Rodrigo, Uso, Diego. E aí, lá vai, vamos começar nosso trabalho, é como está aí, e... Parada, parada. Esse é o jogo, aí, velho. Obrigada, senhora, por mim, aí, embaixo, lá.